Olá turminha! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Você sabe que dia é hoje? Pegue seu calendário e vamos marcar! Hoje é terça-feira, dia 25 do mês de maio do ano de 2021. A nossa data escrita fica assim. 25 do 5 de 2021. Uma excelente aula para você! Tchau! 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 Tchau!